Pitoni pra área, 15 se girar é perigo, Eduardo! GOOOOOOOL do Bahia! Você vai ver mais uma vez, Gustavo Blanco, faz o gol salvador do Bahia, ele que participou da jogada, que exagentou, Gustavo chegou emendando, bola no cantinho, não deu pro Júlio César, ficou no chão, Gustavo Blanco! Ele sai rápido com o Juninho no meio, ó, tentativa do Juninho com o Edgar Júnior, opa, passe errado, dominou ali o Gustavo Blanco, tocou no meio, pintou o segundo, GOOOOOOOL! A Copa do Nordeste 2016! Olha aí, ó, a bola ajeitada, ele só dominou! Agora a tabelinha envolvente, Vitor Cruzou na bola, ela passa por todo mundo, Gustavo Blanco ajeitou, Kiesa! GOOOOOOOL! E o Gustavo Blanco teve toda a percepção, fez a leitura do lance, não foi fominha, dominou, viu, Kiesa, toca pra mim, o Kiesa recebeu, faz um a zero, o Tricolor! O Gustavo Blanco foi solidário, viu, Kiesa ali sozinho, tocou pra um artilheiro! Bola do Daniel Moraes, Gustavo Blanco, Vitor, Zé Roberto, vai tocando bola o Bahia, Gustavo Blanco lançou o Jean! Ih, que passe bom pro Luizinho, hein? Pintou a chance, Gustavo Blanco, tocou, tiga, bateu cruzado! GOOOOOOOL! Quarto pra décimo quarto, Bahia, a gente analisando entre o primeiro e o segundo turno, vem chegando o Tricolor, boa jogada do Gustavo, bateu no canto pra defesa do goleiro, sobra mais! O CRB adianta a marcação, agora o Bahia tem a possibilidade de sair no contra-ataque, tá livre o Kiesa, Maxi vai passar pra ele, o camisa 9, bate pro gol! Gustavo Blanco, o lançamento é bom pro Jean, cara a cara com o goleiro, bateu, o Marcos! Mas ele pegou um pouco mais próximo da área, mais ou menos ali naquela direção, acertou um balaço no ângulo, lá vai o Bahia! E vem chegando de novo a chance de segundo, Gustavo Blanco, toquinho, defendeu o goleiro Marcos! Mandou uma confusão, Gustavo Blanco, vai lá com dificuldade, sai jogando, habilidade, Jean! Chega bem Rodrigo, contra-ataque, Gustavo, pro Jacó, tenta espaço sendo rebaixado! Boa recuperação, excelente, Gustavo Blanco, tabelou, colocou na frente, Luizinho, pro Gustavo Blanco, ainda ele insistiu na jogada, bateu pro gol, solto! O Tigre é bom! Parando da liderança desse grupo C, o Gustavo Blanco, boa tabela, Luizinho, o Hernani já se movimenta na área, já perde bola ainda, Luizinho de um lado pro outro, gingou ali, Fernandinho bem na recuperação. Gustavo Blanco, deixou com o Tinga, tentou a jogada, voltou! Gustavo Blanco, na direita, Cicinho, balançou o corpo, mais uma vez Gustavo, Cicinho se apresenta, tabelinho dos dois, envolvente, Gustavo tá sozinho na área, boa chance pro Bahia! Bate, rebate, vai salvar a defesa! Bate, rebate, vai salvar a defesa! Bate, rebate, rebate, vai salvar a defesa! Bem feito, diga-se de passagem! Deixa eu olhar pro Jorginho, Gustavo Blanco, roubou na boa, gente! Boa roubada do Gustavo Blanco, bom passe na frente, Gustavo, o passe na direita, vem chegando o Tricolor, cruzamento! Bom momento na partida! Adriano, busca jogo, Gustavo Blanco, o cruzamento pra área, Max não alcança! Paulinho Dias, Gustavo Blanco, tapinha na bola, arredondou, Adriano por baixo! Esteve com você desde a primeira rodada, com todas as emoções, transmitindo os jogos, repercutindo os placares, torcendo junto com você! Rômulo, canhotinha, Gustavo Blanco não conseguiu penetrar ali! João Paulo Penha, abriu, tenta a finta! Marcando um belo gol de fora da área! Gustavo Blanco, Luizinho, preparou o cruzamento! O Bahia tem entrado muito bem aí, nas costas dos laterais! Vem de novo, olha o Bahia, bola puxada pra trás, é com ele, Alexandro, bateu, chutou em cima! Colocação ali, o Hernani, ó, três fecharam pra cima dele! Edgar Júnior, Gustavo Blanco, Edgar se movimentou ali, olha o chute! Vai jogar, vai jogar! Ela não saiu não, segundo assistente, tá valendo! Rodou bem, Gustavo Blanco! Gustavo Blanco, no meio, pro Jacó, matou no peito! Robson, vem buscar Gustavo Blanco! Tentou a jogada do Bahia, mais uma pro Gustavo Blanco! A abertura com o Railan, pela direita chega o Bahia! Passe, passe errado, melhor pro Bahia, Gustavo Blanco faz as jogadas! Zé Roberto tá na frente, ele faz lançamento aqui pro Thiago Real! Quicou ali o Gustavo, Gaston conseguiu cortar no primeiro momento, chega o Gustavo Blanco! Traz lá da direita, aqui pra esquerda, entrega um bom passe aqui pro Vitor! Tá pedindo o João Paulo, Vitor Finta! Gustavo Blanco, agora João Paulo! Pra cima da marcação, puxou pro meio, Gustavo, boa tabela! João, beçada, Paulinho Dias bateu, Gustavo Blanco, Thiago! É o Zé Roberto ali no lance, devolução do Blanco pro Zé Roberto, o lançamento pro Gi! O Bahia tem um pouco mais de volume na partida, é um jogo equilibrado tecnicamente, mas tem buscado mais! Depois do início, olha aí! Vem o Bahia de novo, cruzamento, Alexandro, passou pela bola! Vem o Bahia! E.East Coast comando portugas de vídeo comandoviro Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A jogada, boa finta, mais um drible. Aí prendeu demais. O Jorginho. Gustavo. O Jorginho. Pintar cartão amarelo. Para o Jorginho. Por causa dessa entrada aí. O Gustavo fez a vir. Jorginho vem, mas vem. Bom passe aqui para o Gustavo Blanco. Foi para cima da marcação. Melhor para o Rafael Pereira. Vitor. Gustavo Blanco. João Paulo Penha. Recebeu. Pode bater para o gol. João Paulo no travessão. Vamos, 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 Gustavo. Gustavo dividiu. Vai de novo. Viu a bola. Gustavo Blanco de primeira. Paulinho Dias. Jogada na diagonal para o João Paulo Penha. Está na área. Traz para dentro. O cruzamento é bom. Impedimento. A atenção foi boa, mas o passe não foi. E o Bahia desperdiçou. Grande oportunidade. Gustavo Blanco, da dividida. Recuperou ali para o Bahia. Júnior. Erdani. Mais um passe errado do Erdani. Gustavo Blanco. Aí quando eu falei... Olha a saída errada do Paysandu mais uma vez. Jacó. O outro ainda não autorizou. E olha a saída mais uma vez errada do Paysandu. Gustavo. Encosta na direita. Para o Adriano. Adiantou muito. Pegando a bola para se dirigir para o meio campo. Olha o Iago Pikachu. O Bahia pressionando a saída e toma a bola. Gustavo Blanco. Thiago Real. Chega rasgando ali. Jogador do Paysandu. De novo o Gustavo Blanco. Limpou com o Marlon. Vai experimentar de longe, Marlon. Mais uma vez o Bahia. Esse é o Gustavo Blanco. Vitor. Tony. Chegada com toda a saúde do Robson. Gustavo Blanco. Toque para o Souza. Vai sobrar aqui na esquerda para o Alexandro. Raul. Ele é o Gustavo Blanco. Fez o desarme, Gustavo. Tomou a frente. Lateral para o Bahia. com o Paulinho Dias. Chega no Railan. Passe mais à frente ali do Railan. Conseguiu chegar na bola. Gustavo Blanco para o Railan. Para o meio. Faz a jogada mais atrás. Gustavo Blanco. Bom, não passe aqui para o Vitor. Chega ali Gustavo Blanco. Faz o lançamento. Corre atrás da bola o Vitor. Conseguiu chegar. Até lá o Marquinho. Lançamento para ele. Chega Gustavo Blanco na contenção. Adiantou demais. Bola explodiu na defesa. Tiago Real. Tenta a jogada com o Gustavo Blanco. O Macaé tem esse ferrolho. Aí todo mundo atrás. Gustavo. Abre o jogo. Eduardo. Para o Cicinho. Cruzamento. Olha. Chega. Gustavo Blanco. Para o Eduardo. Se abre na esquerda. Aqui está livre o Alexandro. Recebeu. O Luverdense em cima do Náutico. Um bom resultado para a Bahia e a América Mineiro. Estão secando o Náutico também. Você viu ali a bela jogada do Gustavo Blanco. Realmente foi um jogador importante durante toda a temporada do Bahia. Tenta o passe ali. O jogador do Bahia. O árbitro já pegou a falta. Está com um cartão amarelo para o Juninho. Juninho. Autor do único gol do Bahia até aqui. Na Copa do Nordeste. Na vitória contra o Santa na estreia. Bom passe ali do Luizinho. Abertura. E aí é escanteio para o Bahia. Está marcando a arbitragem. O Bahia com paciência. Tentando valorizar a posse de bola. Girando. E sempre buscando a profundidade dos homens de frente. Bom braço. Escanteio. A movimentação. Afastou. Somália. Dividiu no meio de dois. Isaac tenta. Yuri. E Yuri. Obrigado. Tem que recuperar o... Porque a câmera é fechada ali. Ela fica só na discussão. O jogo segue. E... 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 Tchau, tchau.